Senhor presidente, a minha fala vem em preocupação a uma colocação do vereador Lozila aqui, por sinal uma colocação muito importante a respeito da votação que teve agora do Conselho Tutelar, onde o vereador explicou a falta de acessibilidade que chegou ao seu conhecimento. Isso me preocupou por demais, porque antes mesmo que houvesse a eleição, era uma preocupação minha que as pessoas que estivessem no local tivessem todo o acesso que tem por lei, na verdade, o acesso ele é uma lei. Então essa colocação me fez ligar a uma pessoa que ficou muito envolvida no processo seletivo e também foi candidato e foi reeleito. E essa pessoa me respondeu que sim, que teve acessibilidade, como falado anteriormente, como previsto, que os carros tiveram o acesso e que a pessoa tinha acesso pelo elevador, tanto a pessoa idosa, com uma mobilidade reduzida, quanto a pessoa cadeirante com algum tipo de deficiência. porém, o vereador trouxe uma situação aqui que nós precisamos sim levar em consideração, porque pode ser um caso isolado, pode ser um caso isolado, mas era para não existir nenhum caso como esse, nenhum caso isolado. Essa é a preocupação. Por isso que eu sempre falo, quando vai ter algum tipo de evento na cidade, ou até mesmo como teve a eleição para o Conselho Tutelar, é necessário instruir todos os funcionários que estão ali presentes. Aliás, ele deixou claro também que fiscais estavam ali de prontidão para acompanhar as pessoas com essa situação, ou seja, teve falha, infelizmente. Então, foi muito bem observado pelo vereador e isso não pode acontecer, não pode. Todas as pessoas têm o direito do acesso. E isso eu estou falando porque realmente daqui a um ano também teremos eleições municipais. E aí vem aquela, de novo, aquela fala, não, nós vamos deixar um colégio eleitoral próprio, mas isso não funciona. As pessoas têm que ter o direito de votar no seu próprio colégio eleitoral. E que seu colégio eleitoral esteja pronto para receber a pessoa com mobilidade reduzida. Nessa votação, se tudo tivesse sido feito para que as pessoas não dependessem de elevador, porque máquina dá problema, e tivesse sido pensado numa votação no térreo, talvez não tivesse tido problema. E que a pessoa que foi barrada para não poder entrar com o seu carro, o funcionário tivesse sido orientado, tenha sua credencial, tem seu direito de estar lá perto, isso também não teria acontecido. Mais uma vez, relembrando, existe a necessidade. Isso não é privilégio, não, isso é prioridade. Isso é dar o direito à pessoa que tem esse direito. Então é um dever nós pensarmos em tudo isso. Por isso eu perguntei anteriormente, vai ter algum problema? E foi respondido para mim que não. Estava tudo sob controle. Infelizmente teve uma falha, como trouxe o vereador aqui, mas não era para existir esse tipo de falha. Muito obrigado, senhor presidente.